Olá, meu povo. Vim conversar um pouquinho com vocês. Eu estou de porta fechada. Mostra aí, Vanete. Aqui é meu quarto. E na cozinha não tem condições de eu fazer o vídeo, porque é sempre o mesmo problema, o som. O som que entra no meu vídeo e dá direitos autorais. Então, eu vou ver se eu consigo fazer mais tarde um vídeo para amanhã. Mas para não deixar vocês sem o vídeo, eu vim aqui falar com vocês como é que vocês estão. Como foi o seu Natal? Como foi aí com a sua família? Eu quero dizer que para mim foi muito bom, graças a Deus. Glória a Deus. Foi de muita alegria ter meus netos, bisnetos, minha filha, meu genro aqui comigo. Nunca dá para todo mundo. É verdade. Tem umas mães que são sortidas. É verdade. Que chega a todos os... Consegue a unir todo mundo. Mas eu, sempre o meu, um vão viajar para o canto. O Rafa já teve vez que passou aqui, mas a Bruna, né, Vanete? Sim. Mas foram viajar, vão viajar. Não sei se já foram. Mas graças a Deus, gente, eu estou muito feliz. Feliz por Deus na minha vida. Por tudo de bom que ele nos proporcionou. E feliz por vocês. Mas antes de tudo, eu quero me apresentar. Meu nome é Eliane. Para quem não conhece, meu nome é Eliane. Irmã Eliane. Quem grava para mim é Ivone. Olá, pessoal. E eu sempre peço a vocês que se inscrevam, deixem um like, comentem, compartilhem. Era o meu sonho que até o dia 31 chegasse o 100. O 100K. Mas eu não consegui. Mas também ainda não chegou o dia 31. Quem sabe acontece um milagre. Pois é, não é isso. Nada é impossível. É verdade. Mas eu não me incomodo com isso, não, gente. Que Deus guarde aí vocês, a cada um de vocês. E que eu continue tendo pelo menos a mesma visualização. Não é verdade que eu tenho todos os dias. É só isso, né? Eu me conformo. Sabe, gente? Eu me conformo. É verdade. Mas não deixe de se inscrever, não. É isso mesmo. Nem deixar um like, nem compartilhar. Continuem nos prestigiando as vivas de três. Gente, eu quero pedir a você, né? Perguntar pra você. Já bebeu sua água hoje? Se não bebeu, beba. Porque a água é muito importante. Às vezes, as pessoas podem levar isso. É, achar que é uma brincadeira. Mas não é, não. Mas não é. Isso é uma coisa muito séria. E mesmo o seu neto, o seu bineto, a sua família. Ofereça água. Ofereça água pra criança, sabe? Pra já criar o hábito, né? Por dia. Pra que ela tenha o hábito de beber água. Pra que ela seja uma pessoa saudável. É, por dentro e por fora. Porque os seus rins agradecem. O seu fígado, né? Eu creio que tudo por dentro de você. E a sua pele também agradece. Pra você ficar assim, bonitinho, cheirosinho. Aí você toma banho. Né? Quando levantar, toma banho. Porque não dá pra ficar assim, no milagre, né? Passa um pouquinho. E beba água, né? Beba água. Eu quero falar com algumas pessoas aqui, que eu peguei ali, os comentários. Eu amo cada comentário de vocês. Por que que eu faço um vídeo de oração, orando por todos vocês? Pedindo a Deus pra que vocês sejam abençoadas, a sua família. Em todas as áreas, né? Toda noite, tem o meu vídeo de oração. Onde eu soltei o vídeo mais cedo? Porque tinha o último culto do ano. Então, foi maravilhoso, né? Foi o Pai de Leis. Nossa, eu não podia perder. Cada vez que a gente perde um culto, é a gente que sai perdendo mesmo, né? A Ana Paula Rosa, ela pede pra que eu faça o pão de forma. Aquele que eu fiz o bolo salgado. E mostre passo a passo. Eu vou fazer, meu amor. Eu vou fazer, sabe por quê? O povo aqui gostou demais. O irmão Raimundo falou assim, nossa, foi a senhora que fez, né? Parecia de mercado. Gostaram muito. Foi um sucesso. Glória a Deus. E pode deixar, viu, Ana Paula? Um beijo pra você, minha linda. Obrigado pelo carinho, por estar assistindo. Carmen Deia Pereira está seguindo a visa há três meses. E está amando os vídeos. Ô, minha querida. Obrigada, Carmen. É tão gratificante, né? É gratificante. Eu vim aqui hoje porque não ia ter vídeo. Hoje não ia ter vídeo. Mas aí eu disse, gente, o povo está esperando. Eu sei que vai entrar um pouquinho mais tarde. Mas vai entrar. Uma hora, né? Porque já são 12h47. Mas eu vou ver se eu faço rapidinho e mando pra vocês aí, né? E um beijo, né, pra Carmen Deia Pereira. Obrigado pelo carinho. Regina Santos diz que achou lindo. O jeito que a visa falou das roupas que comprou pra Ivoneide. Um beijo, Regina Santos. Obrigada pelo carinho. Olha, gente, é porque a gente não fala de um tudo. Nem mostra tudo que a gente faz, né? Sim, mas eu compro os remédios da Ivoneide. Ainda ontem eu comprei de novo. Sim. Né? É, chova, faça, sol. A gente precisa... Sempre precisa de gastar. Porque, assim, tem alguns remédios, gente, que tem na farmácia popular e no posto. Só que tem alguns que não tem e, principalmente, o que eu... Depois de tudo que a Ivoneide teve, que ela descobriu aí que é uma depressão muito grande, ela toma muita medicação. E a maioria deles, gente, não oferece. No posto. O governo não oferece. A gente tem que comprar. Né? A gente tem que comprar. Teve uns que a dona dos comprou, que é a mãe dela. Mas a maioria das vezes, quem compra sou eu. Porque eu vou dar toda hora, né? Falando, né? Pedindo pra que as pessoas, né? Cumprem as coisas da gente. Ivoneide mora com a gente e trabalha comigo, né? Porque eu vejo assim como um trabalho. Foi uma porta de escape que Deus achou pra gente. Ontem até, não te tão rompendo, a moça da portaria que foi buscar a encomenda, ela falou que como ela acha lindo o nosso trabalho. E que ela mora aqui já há um tempão. E ela até perguntou assim, ai, quanto tempo vocês tem que amar? Eu falei, há quase quatro anos. Eu falei, poxa, a gente mora assim quase parede com parede. E não conhecia o nosso trabalho. E agora ela não tá perdendo um vídeo. Então, um beijo pra Estela, né? Essa moça que fica na portaria chama-se Estela. E é verdade, ela é um amor de pessoa. Muito amável. Você já conversou com sua vizinha? Com seu vizinho aí? Às vezes ela só precisa de um abraço seu. Um bom dia, né? Às vezes a tua vizinha precisa de um bom dia, como vai? Como está, mulher? Gente, eu vivo, eu vivia, né? Eu agora, eu acho que eu tô me soltando mais. Graças a Deus, né, Fiso? Mas eu vivia num jeito, gente, que eu tava fechada. Fechada mesmo, não é pra balanço não, né? Fechada, gente. Sabe aquele tipo de gente que, sabe, parece que aquele cavalo que bota aquele negócio assim na frente? E eu quase nem olho pras pessoas. E até mesmo na igreja, não é mesmo que você comenta? Termina o culto à paz? Boa noite? É, ontem eu abracei tantas irmãs. É tão gostoso, né? Eu me senti tão bem. Um beijo pra irmã... Como é que o pastor disse que é a mãe dele? A irmã Geralda. A irmã Geralda, né? A missionária Geralda. Um beijo, minha irmã. Obrigada pelo carinho, tá sempre assistindo a gente. A irmã de Aciara, né? Que não perde um vídeo. A irmã de Aciara. Acho que é a sogra dela que tava na igreja ontem, não era? Sim, é a sogra dela que mora... Em Sorocaba. Mora em Sorocaba, né? Que assiste. Então, gente, se solte mais. Deu o primeiro passo, né? Deu o primeiro passo. Às vezes você diz assim... Ai, minha vizinha é tão chata. Às vezes ela não é chata. Quando você conversar com ela, oferecer um pedaço de bolo... Olha a vizinha. Eu aprendi esse bolo com a Bisa. Aí eu disse, quem é Bisa? É uma mulher que trabalha no YouTube. Vai lá assistir. Você já. Aproveita. Ela tem um vídeo de rotina, pessoal. E também faz hora pelos seus inscritos, né? Não é, hein, Bonine? Deu o primeiro passo. Aham. Deixa eu ver quem foi mais que falou. Zilda Cipriano. Gostaria de conhecer a Bisa pessoalmente. Ô, Zilda, aonde você mora? Deixa aí no comentário, né? Se eu puder, eu vou até aí. E se você puder, você vem até aqui. Será muito bem-vinda. Né? Com certeza. É... Aline Maira, eu não sei o que falar dessa mulher. Uma fofa, né? Aline Maira, ela entrou no meu canal... Olha, quando a Aline Maira fez o primeiro comentário, ela me espizinhou. Eu vou... Não sei se você se lembra, Aline. Mas eu vou dizer a vocês. Ela falou algo que eu não gostei. Vocês sabiam? Ela fez um comentário que eu não gostei. Não recordo mais, porque quem sou eu, né? Eu tenho tempo de... Pra me lembrar disso. Mas eu sei que eu amancei. Eu fiquei mais calma. Eu ia pagar. Fiquei calma e respondi pra ela. Aí eu não lembro se eu respondi na mensagem, lá mesmo, ou se eu respondi num vídeo. E ela virou minha amiga do peito. Hoje nós somos parecendo irmãs gêmeas. Eu amo demais a Aline. A senhora conhece ela? Não. Nunca vi. A maioria das pessoas, né? Mas eu tenho uma esperança no meu coração de um dia ir até o Rio Grande do Norte... É lá que ela mora, né? Isso. E conhecer a Aline Maira. A Aline Maira foi pra clínica. Ela foi pro médico, foi... Ela falou, eu li no comentário, que ela tava na clínica. Com certeza, uma consulta. E deixou o seu vídeo rodando sem o som pra incomodar, né? Sim. Pra dar mais visualizações. Oh, meu Deus. Você sabe o que é isso? Sem palavras, bicha. Isso chama-se amor. Um amor que a gente não sabe explicar. Então, meus irmãos, hoje o que eu quero dizer pra vocês... Um beijo, Aline. Deus te abençoe. Aliás, Deus continue te abençoando. A irmã Mércia, que não perde um vídeo... Toda a família dela... Toda a família lá do Osteo, de Brasília... Que é a Cida, a Elisabeth... A família do Osteo... Todas as pessoas que me assistem... Eu não sei falar o nome de todos vocês... Mas eu tenho vocês guardados no meu coração. E lembra, Bisa, rapidinho, que o pastor falou ontem... Gente, às vezes eu preciso... Igual você comenta... Às vezes a pessoa precisa apenas de um abraço. Apenas de um abraço. Receba o meu abraço... Nesse dia de hoje. Hoje é dia quanto? Hoje é dia 27. 27 de dezembro. Vai estar em tempo real, né? Receba o meu abraço... E um desejo de feliz 2023. Eu não sei se eu vou gravar nada aqui... Assim, se eu vou gravar a família... Mas eu não sei quem vem aqui... O meu pensamento era de eu ir... Eu fui convidada... Pela uma meia-irmã... Que mora em Guarujá... Venha pra cá... A gente se ajeita... Você vai dormir bem... Não sei o que... Tão carinhosa, né? É, mas eu não consegui o carro. É, o mais difícil. Tem um negócio... Tem um aplicativo que oferece a carona... É mais em conta. Você paga mais em conta. Menina, eu procurei. Mas quem diz que eu saio lá... Eu não consigo falar com o motorista... Pra eu dizer assim... Ó, meu filho, é assim, assim, assim... Não, não consegui. A gente tá congestionado. Eu não termino. Sabe quando você vai num aplicativo... Não finaliza, né? Você vai numa certa parte... Aí diz, insira o código. Eu insiro. Insira o código. Aí ele diz, insira o código. Eu insiro. Insira o código. Menina, eu já tava pra pegar aquele aplicativo... Eu disse, deixa pra lá. Até falei com a irmã... Clé, né? Ela na igreja ontem... Ela ainda tentou. E disse até assim... Ah, irmã... Quem sabe eu conheça alguém que vai... Isso. E pode levar vocês... Cobrar um pouco mais barato. A focal tá cheia. Mas deixa pra lá... Olha, sabe que eu... Eu já desisti de ver... Ah, como é que chama? Fogos. Os fogos na beira da praia... Orar na beira da praia... Então, chega! Eu não quero mais falar nisso... Não quero mais falar nisso... Não vai ficar mais calundu, né, Vista? Não, Deus me diz... Quem sabe... Deus, né... Deus proverá. E o ano que vem a gente tem... Esse programa. Isso. Um carrinho... Jorge leva a gente... Né, Ivoneide? Com certeza. Igual o pastor falou antes... Pensar coisas boas... Pra atrair coisas boas, né? Pois não, pra Deus nada é impossível. E se for da vontade dele... Né... Pois é. A gente vai comprar esse carrinho... Quem sabe um dia, né... Modifica, né... As coisas do canal... Pois é. As organizações só... Temos que ter fé. Se for da vontade do meu rei... Isso acontece. E se não for... É pra Bisa ficar aqui... Quetinha no apartamento. Vai se aquietar, Bisa. Né... Vai assar sua costela... Eu tenho uma costelinha ali... De... De porco, né? De porco ali dentro da geladeira. Faça sua costela, mulher. Fazer sua farofa. Comer aí... Fica quieta. Porque foi igual a sua irmã, né... Que falou ontem... Se for da vontade de Deus... Até a quinta-feira... Aparece alguém... Ou a carona... É, sim... Alguma, né... Irmã da igreja... Olha, Rafa... Meu filho vai pra Itaiaem. Né... Meu filho vai pra Itaiaem. Lá também eu tenho minha amiga, Angela, né... Então... E então, gente... Eu nem achei pra Itaiaem... Nem achei pra... Nem pra canto nenhum... Nem achei pra canto nenhum... Gente, é uma comédia... Uma comédia... Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês... Se algum de vocês for pro Nordeste... Bom, isso é aqui... Nem no final do ano, não... Se alguém, assim... Em janeiro... For viajar pro Nordeste... E... E achar um... Um cantinho... Pra eu, Ivoneide Jorge... Não pode viajar, gente... Desde já... Eu já vou dizendo a vocês... Meu marido não pode viajar... Ele faz a bondiagem... A Liliane... Fica aqui cuidando dele... Mas eu queria mostrar ainda o Nordeste... Pra Ivoneide... E se vocês... Você for viajar... Caber duas pessoas, né... Dentro do carro... Couber, né... É Couber? É, se Couber... É, se Couber nós... E você se cobrar um pouco... Não tanto, né... Pra gente ajudar aí... A viagem... Aí você diga pra nós... Entra em contato aí... Digo, avisa... Eu vou adiar tanto de janeiro... Porque também eu achei... Eu fiquei tão injuriada... Com aquele aplicativo... Que eu cheguei numa parte... Eu disse... E se eu for pra Maceió? Pera aí... Botei lá... Maceió, Guarulhos, Maceió... Achei um homem... Um homem que vai... Né... Cobrou um preço até razoável lá... Mas não tem como entrar em contato com o homem... É, tá difícil... Ele vai aqui a 4 de janeiro... Olha... Ele vai pro Nordeste de carro... É uma coisa boa... Você para, né... Nos cantos... Vai ir gravando pra você... Mas, gente... Olha... Se não der, avisa... Pra quem... Se não der... Porque não era pra ir... Eu tenho uma irmã no Nordeste... Aliás... Eu tenho duas irmãs... Eu tenho uma irmã que é... Como é? Biológica... E a de... Adotiva... Inclusive, tá com o meu cunhado acamado... Né... E também eu tenho... Uma irmã adotiva... Que ela diz que eu sou como uma filha pra ela... Lindo, né... Então, gente... Eu tenho vontade de ir lá... E ver meus sobrinhos... Né... Ver... Os pessoal... Mas... É... Eu... Gente... Eu passei daquela fase... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Não... Eu quero se der... Se der... Eu... Se não der... Não deu, né... Então, gente... Como eu ia dizer... Um feliz ano novo... Um feliz 2023... Viu, Vali? Vali é uma amiga também... Que desde o começo... Desde o começo do canal, né... Bisa... Não perde um vídeo... Irmã Vali mora em... Em Minas Gerais... Cidinha... A irmã Lidia... A irmã Cleusa... A... A... A menina... Que... 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 Maria Rita... Todos... Todos... É que a gente se esquece, gente... É muita gente... E... Lembra que o pastor falou ontem... Irmã... Se eu souber de alguém que vá... Ou pra Praia Grande... Ou pra Guarujá... Ou pra Itainha... Eu abisco pra senhora... É... Se alguém ainda souber... Na igreja, né... Eu vou... Olha, Bisa... Eu vou pra Itainha... Que aí... Mas nós... A senhora paga só tanto... Isso... Só que eu só posso ir... Sexta-feira... Depois que o meu marido... Fizer em Bodeales... Porque também eu não vou pra pra praia... Deixar ele aqui... Deixar meu bichinho aqui, né... Ele vai junto... Se vocês souberem aí... Tá... Um beijo... Até o próximo vídeo... Que eu vou fazer... Uma receita... Uma receita não... Eu vou fazer um almoço... Mas o almoço... Melhor da nossa vida... Glória a Deus... Né... E vocês vão estar aí comigo... Um beijo pra todos... Feliz... 2023... E se eu gravar alguma coisa... No rebeio... No final do ano... Eu mostro pra vocês... Mas eu... Eu estou aqui... Pra desejar... Ao pessoal... Do meu canal... De todas as partes... Um beijo pra todos... Do Instagram... Pra todos... Pra todos... Um beijo... E feliz... 2023... E feliz... Obrigado.